Agora com o nosso convidado do dia, que está aqui já no estúdio da Rádio Band News FM, o jornalista Fernando Mitri, diretor nacional de jornalismo do Grupo Bandeirantes, e agora escritor, debate na veia, nos bastidores da TV, A Democracia no Centro do Jogo, livro que o Mitri lança nessa quinta-feira. Boa tarde pra você, Mitri. Boa tarde, boa tarde, Fábio. Na verdade, eu estou iniciando a minha carreira literária aos 82 anos, e com uma experiência interessante, pelo menos isso, 63 anos, 62 a 63 anos de profissão. Ô Mitri, eu recebi, peguei aqui emprestado com o André Basbaum, o livro hoje cedo pra dar uma olhada, então nem tenho muito spoiler pra contar, mas quando eu comecei a ler o livro, a primeira pergunta que veio na minha mente foi assim, por que não escreveu antes? Mas aí a gente chega no capítulo do debate de 2022 e pensa assim, que bom que ele esperou pra escrever agora. Isso passou pela sua cabeça? O momento certo de escrever esse livro? É, eu tenho até uma nota do autor aí explicando isso, logo no começo. O tempo foi passando e a cobrança vai chegando. E você mesmo faz essa cobrança. Por que não colocar essa experiência de maneira ordenada, sistemática, pro leitor, que evidentemente tem interesse nesses 62 anos de política no Brasil, de cobertura política? E a resposta foi o livro. Eu escrevi em pouco tempo, mas é assim, pesquisei durante 62 anos e escrevi em seis meses. Depois eu tive um mês para confirmar as informações. Aí eu voltei nos arquivos e tal, e vi que minha memória tá muito boa ainda. Então você escreveu de memória tudo que tá aqui e depois é que você foi fazer a checagem. Primeiro você deixou a sua memória falar. É, eu até vou contar aqui uma coisa que eu não sei se você já disse em algum lugar. Eu escrevi o livro no celular, todo livro. Muito bom! São 68 capítulos, cada sentada eu escrevia um capítulo, que era uma espécie de roteiro do que seria depois. Aí eu ia trabalhando naquele capítulo, escrito, digamos assim, uma espécie de copião, e ia conferindo as informações. Eu, de fato, acrescentei muita coisa, é claro, porque eu, por exemplo, o comício do dia 13 do Jango, eu tava lá cobrindo. 3 de maio de 64. 3 de maio de 64. Foi o momento em que ficou configurado que o golpe aconteceria. Não havia mais dúvida depois daquele momento. Foi a gota d'água. Gota d'água. E eu senti aquilo, eu era muito novo, imaturo completamente, mas eu era um Foca muito ousado, muito, sabe, eu tentei entrevistar o Jango, gritei lá, presidente, o senhor sabe que estão tentando derrubar o senhor? Ele olhou pra mim assim, não respondeu. Então, eu tinha toda essa ousadia do Foca sem autocrítica, o que ajuda, viu? O Foca não pode ter muita autocrítica não, senão ele fica quieto demais. Se não para na cordinha, né? Se não para ali na segurança. Isso. Eu dei muito trabalho pros meus chefes e tal, mas eu acho que o resultado não foi mal. Então, imagina, tem detalhes do comício do dia 13 na Central do Brasil que estão no livro. Muitos eu lembrava, mas eu tive que confirmar, ampliar alguns e tal. Esse é um exemplo. Mas eu assisti uma palestra golpista do Carlos Lacerda em 1962, está no livro. Foi muito importante, porque ali ele falou coisas que mais tarde eu fui conferir na vida política dele e do país e as coisas de alguma maneira encaixavam. Então, tem muito isso. Quer dizer, tem desde os primeiros movimentos da política brasileira, a partir de 1962, que eu testemunhei, porque tudo aqui eu testemunhei, tudo. Fiz duas ou três incursões em pesquisa histórica, duas ou três, o resto é tudo o que eu vi. Claro, conferindo nos arquivos de hoje. Mas o que eu observei ao longo desse período todo é que eu, de fato, acabei testemunhando um período da história política brasileira que é muito rica. Eu assisti o acaso da democracia. O comício dia 13 foi um momento desse. E assisti o renascimento da democracia. Assisti participando. Então, tudo isso vai dando um conteúdo ao livro que eu acho que é relevante. Um caldo muito bom, né, Mitri? A primeira e a última página tem informação. E muito variado. E era o que eu estava comentando com a Adriana logo no início do programa, não é, Mitri? Além de ser um arquivo, é também delicioso porque tem muito bastidor. E muito por causa disso, não é de ouvir falar e não é só de verificação em arquivos já existentes. É da sua presença. Você observou. E por isso tem muita coisa de bastidor aqui, o que é delicioso, né? Tem muito bastidor. Não só dos debates. Tem muito bastidor da história política desse período mesmo. Muita coisa que eu vi e que eram detalhes na época, não entraram nas matérias e estão aqui no livro. São muito interessantes. Só se a gente fizer uma linha do tempo rápida, obviamente, bem resumida, o Mitri viveu o início da ditadura, as reformas de base, a discussão ali do Jango para tentar fazer reformas de base. Reformas de base. A ditadura, os diversos momentos diferentes da ditadura, a redemocratização. A luta armada. A luta armada. A redemocratização. Direta já. Eleição do Collor. Impeachment. A chegada do FHC. Todo o período de FHC no poder. E depois a chegada do PT ao poder. Impeachment da Dilma. Então, uma série de questões até a eleição mais polarizada, que foi a última de 2022. E aí me surpreendeu no livro, Mitri, quando você fala dos debates, você que inventou esse jeito, essa maneira de fazer debate presidencial na televisão, você disse que o de 2022 foi o mais desafiador. Explica para o nosso ouvinte por que, mesmo você tendo essa larga experiência em fazer debate. Não, eu acho que o de 2022 foi, tecnicamente, o melhor, o mais completo. Porque ele teve a vantagem de poder trabalhar com a experiência dos últimos 40 anos, dos últimos 38 anos. Tinha estrada, tinha know-how. Tinha know-how. Então, eu fiz alguns debates muito ruins. Eu reconheço, conto aqui no livro. Errei algumas regras, acertei outras. Só que o debate de 2022, ele é completo. Eu não digo perfeito, porque isso não existe. Mas ele é muito correto. Ele é muito preciso. Ele dá aos dois, estou falando do segundo turno, ele dá aos dois candidatos, os dois finalistas, a oportunidade e a obrigação de se mostrar. Ali não tem jeito. Com aquelas regras, eles se apresentam de corpo inteiro, com a alma à frente. Não tem como fugir disso. E outra coisa, eles se apresentam individualmente, mas também em relação ao adversário. Não é apenas ele se apresentando, um candidato. É ele ao lado do outro, é ele respondendo ao outro, é ele perguntando ao outro. Então, como revelação política, como demonstração das informações fundamentais que o eleitor tem que ter, na véspera da eleição, esse debate, nesse modelo de 2022... De confronto direto com os próprios candidatos administrando o tempo... Tudo se movimentando com total liberdade. Eram eles, eles de corpo inteiro. Então, o estilo, as ideias, as bandeiras, as verdades, as inverdades. Fica tudo ali muito claro. Porque é difícil mentir na televisão. Mentir para o telespectador é difícil. Então, ali, o que eu observei, vendo aquele debate, é que chegamos a um ponto ótimo, que ainda pode melhorar um pouquinho. Eu acho que... Mas aí é um detalhe. Tem alguns detalhes que ainda podem evoluir. Mas esse debate, eu acho que não tem mais possibilidade de se fazer um debate no Brasil sem levar em consideração esse debate da Bande de 2022. E digo o seguinte, o mais perfeito dele, e agora eu estou usando a palavra perfeito mesmo, não foi o presidencial, foi o estadual. Foi o debate aqui em São Paulo. São Paulo foi bom mesmo. Porque foi a mesma, foi as mesmas regras, só que os dois jogadores jogaram um pouquinho melhor. Então, ali foi... Com relação às propostas. É, tanto que eu, terminado o debate, fiz uma coisa que normalmente eu não faço. Eu entrei no palco antes das imagens saírem e dei um abraço nos dois. No Haddad e no Tarcísio. E cumprimento os dois de novo, porque eles fizeram um belíssimo debate ali. Inclusive na cortesia entre eles, no final do debate, na elegância. Tudo, tudo. Comportamento, conteúdo, os objetivos de um debate. Porque o debate é muito importante. Mas ele pode ser... pode cair no vazio. É como você ter um belíssimo estádio, regras maravilhosas, um belo juiz, você põe dois times em campo que resolve não julgar. Aí você não pode fazer gol por eles. No caso desse debate estadual, foi um debate assim que atendeu a todas as expectativas. Porque na véspera da eleição, quando você apresenta um debate desses, isso é muito importante. É muito importante para amadurecer a posição que geralmente o eleitor já tomou. Aqueles que ainda estão em dúvida, eles, diante do estímulo do debate, essa dúvida desaparece ou tende a desaparecer. porque o estilo do candidato é muito importante. Ele revela muito mais do que parece. E o telespectador tem uma relação com o estilo do candidato que é muito significativo na hora da escolha. Os conteúdos, se não tem muita continuidade, os conteúdos não se expressam tanto. Você pega um debate do primeiro turno, por exemplo, são seis candidatos, oito candidatos, nove, sete. Cada um fala, não tem aquela continuidade. Agora, tendo dois só, aí a história é uma... São duas lógicas ali, em dois discursos, se confrontando. E você dá, então, para o telespectador aquilo que é absolutamente necessário para ele fazer a escolha ou confirmar a escolha que fez. Agora tem um outro ponto aqui. Depois eu quero falar. Não, pode continuar. Pode continuar. Claro. O jornalista é uma figura fundamental no debate. Eu não abro mão do jornalista. Outras televisões fazem debates sem jornalista. É um equívoco. É um erro técnico, eu diria. Porque a função do jornalista, ele, na verdade, naquele momento, ele está representando o eleitor. Eu não tenho dúvida sobre isso. Porque se você deixa na mão dos dois candidatos a escolha dos temas, eles vão escolher os temas que interessem a eles. Vão escolher os temas que dão voto. Vão fugir dos temas que não dão voto. Muitas vezes, os temas que não dão voto são os temas mais importantes. Aí tem que ter o jornalista. Olha, espera aí. O jornalista faz o papel. Mas e a reforma administrativa que ninguém falou aqui? Não é? Então, esse tipo de coisa. Eu lembro de uma pergunta, agora, no último debate, do Rodolfo, do Rodolfo Schneider. Ele perguntou para os dois. Bolsa Família. Ele fez as contas e falou, não está tendo dinheiro aqui. Como é que no primeiro ano de governo vocês vão pagar o Bolsa Família? A pergunta foi feita. Foi respondida pela PEC da transição. Que foi aprovada no final de 2022, já com o Lula eleito. Porque ninguém quis discutir de onde vai sair o dinheiro. Então, esse é um exemplo da importância do jornalista no debate. A Band não abre mão do bloco dos jornalistas. E é um diferencial. É um diferencial e é uma marca da Band. Sem dúvida. Ô, Mitri, ainda há pouquinho você falou a respeito de regras, né? E elas foram se modificando ao longo do tempo. E você foi aperfeiçoando o debate. Eu abri aleatoriamente aqui o livro e caí num capítulo sobre o qual eu queria falar coincidentemente. O capítulo se chama O Som da Democracia. Aí você começa. No estúdio da Band, quando soa a trilha sonora que hoje o Brasil inteiro conhece, anunciando o início do primeiro debate. Eu queria que você falasse sobre aquele debate de 89, né? Porque regra ali, realmente, vocês começaram a moldar a partir dali, né? E nesse momento aí, talvez seja o grande momento, assim, da minha emoção profissional. E acho que foi um dos grandes momentos da história recente do Brasil. Aquilo ali configurou-se que a democracia estava se consolidando. Você olhava para aquele palco e você via um candidato do Partido Comunista. Um candidato da UDR, representando os produtores rurais. Um social-democrata típico. Um liberal típico. Um trabalhista, um líder trabalhista, tentando inovar na política trabalhista do Brasil. Tinha tudo ali. Um vice-presidente do governo militar. Tinha tudo ali. Aquele desfile democrático. Depois de 20 anos de ditadura, você vê aquilo. É isso. Você se emocionou, Mitra, pensando, você que estava lá no 13 de maio de 64, na gota d'água do golpe militar, viu os anos de chumbo. Naquele momento que você viu o debate de 89 começar pelo seu trabalho e da sua equipe, inventando esse jeito de fazer debate, você se emocionou? É, claro. E uma coisa muito interessante, ali, naquele estúdio, estúdio aqui perto. Aqui do lado, né? Aqui do lado. Eu vi o seguinte. Eu via muito colega meu que estava, na verdade, com uma função dupla, uma missão dupla. Uma era cobrir o evento jornalístico. O outro era comemorar a possibilidade de cobrir aquele evento. Que não tinha. Nós passamos 20 anos sem aquilo. Então, perseguidos políticos que voltaram, muitos políticos que vinham do exílio. Aquilo foi uma emoção cívica, assim, total. E essa música, né, que foi escolhida, assim, meio por acaso, eu me lembro, eu não tenho muita certeza de quem escolheu a música, eu não sei se fui eu, eu acho que foi o Zé Emílio Ambrósio, que comandava, até nem tive a oportunidade de citar no livro. É maravilhosa. É, acho que foi escolha dele. Ele trouxe pra mim e eu falei, é isso aí. Mas quando tocou aquela música, a primeira vez, até hoje eu me emociono, quando começa um debate, começa a música, é o som da democracia, viu? Tá no título do capítulo, o som da democracia, é isso. Mas eu, aquilo foi, eu diria que foi o meu momento de maior emoção como jornalista. Foi aquele momento ali, quando começou a tocar música, quando a Gabi falou, boa noite, está começando o primeiro debate da história do Brasil, eu falei, entendeu? Marília Gabriela, que foi a mediadora desse debate histórico. E, Mitri, e a cadeira vazia? Como é que foi a ideia de trazer a ausência pro meio do cenário e pra marcar que quem se ausenta tá, de alguma forma, fugindo da conversa e fugindo do debate? A cadeira vazia, ela não é, ela não faz parte da regra. Ela não faz. É uma prerrogativa que quem faz o debate tem. Eu sempre entendi assim. Eu apenas aviso nas reuniões. Olha, vocês sabem, se algum organizado não vier, é a cadeira vazia. Não tá na regra, eu não pergunto a eles se eles concordam. Se eu perguntar, porque as regras têm que ser assinadas por dois terços dos candidatos. Se eu coloco aquilo como regra, eles não aprovam. Porque muitos não, tem sempre aquela dúvida, eu vou ou não vou para o debate? Porque esse é o problema, esse é o problema. Quando você começa a fazer um debate, você não começa a preparar o debate, você não tem muita certeza. O líder da pesquisa geralmente não gosta dessa conversa de debate. O que tá em terceiro lugar, tá doido pra fazer o debate. Então, você vai trabalhar com isso. É por isso que eu digo, a primeira fase de preparação do debate é o que eu chamo de fase política. É mais uma articulação política com os candidatos, pra ver as condições de cada um. Eu sempre começo assim. Depois é que eu vou evoluindo. Quando eu faço a primeira reunião, aí, geralmente, eu sigo aquele conselho dos políticos dos ministros. Você faz a reunião, depois de tudo é resolvido. Primeiro resolve tudo, depois senta pra falar que tem reunião. A primeira reunião é mais ou menos genérica e tal, mas a segunda já é bastante nessa linha. E a última, você não tem a dúvida. Quando eu faço a última reunião, já tá tudo resolvido. Olha, eu quero fazer mais duas perguntinhas pro Mitri, assim, no Pinga Fogo. Mitri, você que acompanhou todo esse período, então, 63 anos da história brasileira que se passaram com você ali, atuando como... O canalista, 62. 62. Quem era a fonte, aquele assim, que você adorava entrevistar, porque dava sempre aquela frase boa? Aquele que era um frasista bom, que você saía de lá com a manchete boa, saía de lá com as aspas garantidas? Não, eu, como jornalista, sofri muito com esse negócio de entrevistado. A primeira entrevista que eu fiz, eu cheguei na redação. Quando eu fui escrever, não tinha nada pra dizer, porque ele não disse absolutamente nada pra mim. Eu era muito inexperiente. Eu fui anotando nada, porque na hora de escrever não saía nada. E eu não escrevi que foi um velho senador mineiro chamado Benedito Valadares, foi presidente de Minas. É um político tradicional e tal. A expressão lá em Minas, será o Benedito, nasceu com ele. Porque quando o Getúlio ia escolher o presidente de Minas, deram pra ele seis nomes. E ele ficou reunido lá numa sala e tal. Quando ele saiu, a imprensa foi presidente. Qual dos seis o senhor escolheu? Ele falou o sétimo. Era o Bené, o Benedito Valadares. Esse era um grande frasista, né? E aí nasceu essa expressão, será o Benedito? E o Benedito tinha frases incríveis, né? Ele dizia, por exemplo, que o Juscelino era muito corajoso, né? Enfrentando os coronéis ali, quando ele lançou a candidatura dele, ele dizia, o Juscelino quer bancar o Tiradentes com o pescoço dos outros. Então, a primeira pessoa que eu entrevistei foi ele. Então, você imagina, ele estava com um problema com a justiça na hora da eleição dele para senador. E eu fiz lá umas dez perguntas, ele respondeu todas, nenhuma delas dava uma frase. E eu cheguei na redação e não consegui, não consegui escrever. Então, encontrei muitos entrevistados difíceis, difíceis. E alguns mais fáceis. É muito difícil dizer qual o entrevistado preferido. Se você quiser juntar as coisas, porque eu entrevistei muita gente, ótima, né? Eu fui do Brizola ao Roberto Campos, duas pessoas completamente diferentes. Um intelectual, o outro um líder, que detestava ser chamado de populista, mas era, entendeu? E cada um dava o seu resultado. O Fernando Henrique é um entrevistado maravilhoso, né? O Mário Covas era muito bom. Mário Soares, presidente português, essa entrevista brilhante que eu fiz com ele. Agora, fiz muitas entrevistas que me frustraram. Eu fiz uma entrevista com o presidente da Síria, o Bachar Assad. Não avancei tanto como eu devia. Hoje, eu vejo o Oriente Médio desse jeito, eu deixei de perguntar muita coisa. Então, é muito difícil. Eu já fiz o quê? Eu já fiz não sei quantas entrevistas. Ah, não tem como, eu acho, saber. Ainda que a sua memória seja muito boa, eu acho que isso não dá para saber mesmo. Não tem, não tem. Agora, esses entrevistados são muito bons. O Mário Henrique Simons, muito bom, o Montoro era um bom entrevistado, embora interdiversasse um pouco, cada um no seu estilo. Agora, o entrevistado, assim, mais difícil, difícil no sentido de que tinha muita coisa ali para você tirar e não era fácil, era o Tancredo Neves. Tem um episódio meu aí no livro com o Tancredo, vale a pena ler, que é exatamente uma conversa que eu tive com ele um pouco antes do Colégio Eleitoral, ainda no tempo das diretas, naquele momento das diretas, uma conversa muito interessante que eu não vou contar aqui. Não, eu falei que a gente não pode dar spoiler de tudo. Ô, Mitri, para terminar, qual líder político desses que já se foram que faz falta hoje no Brasil, ou que tem um perfil que hoje o Brasil precisaria? Há muitos. Eu acho que os grandes políticos brasileiros, cada um na sua fase, na sua história, nas suas virtudes e nos seus defeitos, tiveram aí presença marcante. Eu gostaria muito de ter entrevistado o Getúlio Vargas, acho que foi um grande líder com momentos muito trágicos na vida dele e na vida do país também. Ele foi um ditador, como ditador, ele fazia coisas que você não pode aceitar jamais. Mas, de certo modo, ele foi o redentor, num certo momento, do trabalhador brasileiro. Então, tem que considerar tudo isso. O Juscelino, cheguei a conversar com ele, mas nunca entrevistei. Gostaria muito de ter. O doutor Ulisses é um bom entrevistado. Bom, com aquelas coisas de político matreiro, né? Mas aí você tem que saber curtir isso. Eu entrevistei muito o doutor Ulisses e gostava muito dele. E na época da Constituinte, ele era um político marcante, né? Não tem nenhuma dúvida. Ó, pra gente deixar o nosso ouvinte curioso e pra gente não dar mais spoiler, porque até que o Mitre falou bastante. Eu vou ler só alguns títulos de capítulos. Eu gosto muito de títulos de capítulos. Porque eu acho que quando eles são instigantes, a leitura já começa boa logo no sumário. Isso aí, o editor, eu conversei com a editora, né? Eu não sabia que ia ter título. Ele me ligou e falou, ó, preciso fazer título. Você pode mandar isso amanhã. São 68 títulos. Então, não posso ler aqui os 68. Mas eu vou ler alguns, ó, pra todo mundo ficar curioso. Chão escorregadio. Sua pergunta pegou mal. Ganha, mas não leva. Virou circo? Público se diverte. Deixa eu pegar mais um. Ah, tem um que eu vi aqui que eu gostei muito, obviamente, sendo bairrista, que fala dos mineiros. Cadê o capítulo dos mineiros, gente? É o jeito mineiro de fazer política. Não tem um assim? Receita mineira pra política. Receita mineira pra política. Então, tem muita coisa boa aqui, viu, gente? Logo antes do Metralhadora na plateia. Gente, parar por aqui. Não. Metralhadora na plateia foi em Minas, né? E, ó, eu vou só falar um último, então, porque eu tenho certeza que o ouvinte da Band News FM vai também querer ler esse capítulo, que é o capítulo que fala do Boechat. Não tem uma única vez que eu pegue um táxi que eu não converse com o taxista sobre o Boechat. E tem um capítulo falando aqui da última conversa, dos últimos momentos do Mitri com o Boechat, que é um capítulo emocionante que vale também muito a pena ler. É, esse capítulo é bastante forte. Fica aqui o convite pra todo mundo que tem interesse, então, ó, último encontro com o Boechat é o nome do capítulo. Tá aqui mostrando mais uma vez pra quem tá na live com a gente, debate na veia, nos bastidores da TV, a democracia no centro do jogo, livro de Fernando Mitri, que vai ser lançado nessa quinta-feira. Vou trazer aqui pra vocês, pra quem tá em São Paulo, Teatro Áureo Cruz, Avenida da Liberdade, 928, em São Paulo, a partir das 6 horas da tarde, mesa de debates e sessão de autógrafos. Mitri, parabéns, viu? É, muito obrigado. Muito bom a nossa conversa. E, ó, ele não tem debate só na veia, não, viu? Tem debate na veia, no coração, na mente. Eu tive a honra de observar num debate dessa história toda, que foi o debate de 2022, praticamente o ano que eu cheguei aqui na Band, e vi que você tem debate na veia, no coração, na mente, e isso é muito bom pro jornalismo brasileiro. Vai ter um debate também no lançamento do livro, quinta-feira. Tem seis jornalistas lá debatendo. É a história dele. Obrigada demais por vir conversar com a gente. Mitri, parabéns pelo livro. Eu que agradeço. Obrigado.